Se você clicou nesse vídeo aqui, é porque você provavelmente está precisando emitir a sua PID, a Permissão Internacional para Dirigir. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como emitir a PID de maneira bem mais barata, dependendo do estado que você mora, é claro. Navegando pela internet eu acabei descobrindo, não é uma forma tão secreta assim, mas muitas pessoas não sabem. E aqui então nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente faz para tirar a PID de maneira mais barata. Bom, primeiramente, o que é PID? Eu não vou ficar explicando o que é PID, porque se você cair nesse vídeo, provavelmente você já saiba o que é uma PID. Mas basicamente, muito rapidamente, a PID é uma Permissão Internacional para Dirigir, é por isso que esse é o nome PID, é a sigla. E ela serve como documento auxiliar e às vezes até obrigatório em muitos países para que você tenha permissão para dirigir nesses países. Alguns países não obrigam o uso da PID, outros obrigam. Então a gente vai falar também disso, né? Ah, os Estados Unidos, por exemplo, não obrigam. É, eu fui para os Estados Unidos, eu aluguei carro sem PID e tal. Bom, vamos falar um pouco sobre isso também. É obrigatório, não é? Aí na tela está aparecendo o preço de emissão de PID em cada Detran de cada estado brasileiro. Como você está percebendo, o preço varia de estado para estado, né? Enfim, não sei por que isso acontece, não sei por que não é um preço padronizado no país, mas o preço varia. Aqui no estado de São Paulo, esse é o valor, um valor bastante salgado, lembrando que são valores de maio de 2024, tá? Mas se você está assistindo no futuro, provavelmente esse preço já tenha até aumentado. Mas esses são os preços aí de maio de 2024. E aqui no estado de São Paulo, que é o meu caso, é bem mais salgado do que essa opção que eu vou te mostrar. Aqui no Brasil, só dois lugares, né? Duas instituições têm permissão para emitir a PID, que é os Detran de cada estado e o Automóvel Clube Brasileiro, que é essa opção que eu vou falar aqui com você agora. O Automóvel Clube Brasileiro, ele tem essa permissão de fazer emissão de PID, conforme a lei que eu vou estar deixando aí na descrição e a lei que eu estou colocando aqui na tela. Se você tiver alguma dúvida ou esteja desconfiado e tal, pode acessar a lei, é o site diretamente do Planalto. Vai estar lá a normativa falando que o Automóvel Clube Brasileiro aqui é a única instituição, fora os Detrans, que tem autorização para a emissão da PID. Você que é morador do estado de São Paulo, assim como eu, você vai ver que compensa muito mais, porque esse aí é o preço que custa para emitir a PID no Detran São Paulo e esse aqui é o preço que custa para emitir a PID no Automóvel Clube Brasileiro. Então compensa financeiramente, tá? E como que é o processo? Lembrando que esse aqui não é um vídeo patrocinado pelo Automóvel Clube Brasileiro, tá? Não tenho nenhuma relação com eles, eu só estou dando essa dica porque compensa. Então você entra no site, coloca seus dados, muito cuidado para não colocar o dado errado, porque se imprimir isso daqui com o dado errado já era, meu amigo. Então presta atenção na hora de fazer o preenchimento dos dados. Aí você vai selecionar a forma de pagamento, eu paguei via PIX, mas tem cartão de crédito lá, pelo que eu sei. Caindo, identificando o pagamento, no mesmo dia eles já emitem e se for cedo, né, tipo um período da manhã, eles já colocam no correio no mesmo dia, pessoal. Aqui eu moro no interior do estado de São Paulo, a PID foi emitida na cidade de São Paulo, demorou três dias para chegar aqui em casa, então é bem rápido. Isso que eu escolhi a opção mais econômica, que é carta, não é aquele sedex, é carta normal. E a PID está aqui nas minhas mãos, que a PID é esse livrinho aqui, que tem várias páginas, né? Não vou mostrar muitos detalhes para vocês, porque pode ter algum dado meu aqui, mas aqui, por exemplo, não tem. Então é uma carta que vem, é um livrinho, né, que vem a sua habilitação traduzida em várias línguas. Aí lá no final tem uma folha dupla, que aí vem a sua PID, que eu não vou mostrar porque tem dados meus, tá? E essa aqui é uma capinha de papelão, aqui é a parte traseira. Agora, depende do estado, né, se você estiver morando num estado onde a emissão da PID seja mais barata, então para você não compensa, né? Aí é melhor você emitir no DETRAN, mas no caso de paulistas e outros estados aí, vocês viram na tabela, compensa muito mais emitir sua PID pelo Automóvel Clube Brasileiro. Além disso, né, de vinha PID, você ainda tem um cartão, deixa eu tampar meus dados aqui sensíveis, de sócio internacional, você ganha esse cartão aqui, que sinceramente eu não sei exatamente o que é, quais são os benefícios reais disso, eu sei que é para uso internacional, e teoricamente você tem um uso aí no exterior, alguns benefícios, né? Você pode ver, é Member of FIA, né, que é a Federação Internacional de Automobilismo, e é isso, você ganha esse cartão, e vem uma cartinha aí também, falando que você é membro associado, né, empresário associado, então de alguma forma a gente acaba virando associado do Automóvel Clube Brasileiro. Como eu disse, eu não pesquisei ainda os benefícios de ser associado ao automóvel brasileiro, mas, enfim. E agora vamos falar sobre obrigação, né, obrigatoriedade. É obrigatório o PID? Não é obrigatório? Que país é obrigatório? Bom, pessoal, eu emiti a PID porque eu estou indo agora, mês que vem, para os Estados Unidos e pretendo alugar um carro lá, pretendo dirigir lá. Ah, mas você pode falar, mas isso aí não precisa, porque todo mundo sabe que nos Estados Unidos eles aceitam a CNH, né, eu já fui para Orlando, por exemplo, e aluguei carro sem CNH. Bom, especificamente no estado da Flórida, parece, né, pelas minhas pesquisas, eles não exigem mesmo a PID, tá, mas eu não vou para a Flórida, eu vou para a Filadélfia, eu vou para a Pensilvânia, né, e lá na Pensilvânia, pelas minhas pesquisas, é fortemente recomendado, e eu não sei te falar agora se é obrigado ou não, mas pelas minhas pesquisas, alguns estados dos Estados Unidos, eles obrigam o estrangeiro a ter portar a PID, além da CNH, é lógico, e eu pretendo fazer uma viagem que vai passar por vários estados, então eu pretendo passar por Nova York, Nova Jersey, Delaware, Pensilvânia, como eu já citei, enfim, são vários estados, e parece que eu vou fazer uma puta viagem, mas não, é que os estados ali, eles têm conexões muito próximas, né, eu vou botar o mapa aí para você, né, então de Nova York até Washington, você consegue passar por, sei lá, três, quatro estados, eu não sei que estado que permite, que estado que não permite, então por precaução, eu emiti a minha PID, porque também se eu acontecer algum imprevisto, tomara que não aconteça, mas se acontecer algum imprevisto, é muito mais fácil as autoridades de trânsito verificarem meus documentos se eu tenho a PID. Resumindo, se você quer viajar com mais tranquilidade, já faça a sua PID, entendeu? Independente de, por exemplo, na Flórida, não é, mas faça, né, se você tem um dinheirinho sobrando aí, se você tem um certo tempo, eu recomendo que você faça a PID por segurança, porque, como dizem em vários lugares aí na internet, né, às vezes não é obrigatório, mas é melhor ter, é recomendável ter a PID, tá, e eu sei que em alguns países da Europa, eles exigem PID, se eu não me engano, Japão e Austrália exigem PID, então, é um documento muito simplesinho, basta a sua habilitação estar em dia, né, você não tem nenhuma pendência na habilitação, como suspensão ou cassação, você emite lá a sua PID rapidinho e ela chega na tua casa. Beleza, esse foi o vídeo de hoje, uma dica aí de viagem, uma dica de PID, então, se inscreva no canal caso você goste de conteúdos de viagem, também, aqui tem bastante conteúdo de viagem também, tem conteúdo de música, enfim, geralzão, né, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, valeu, falou! E aí